Os funcionários do Procon Bahia aproveitaram a oportunidade para ampliar os conhecimentos em relação às situações corriqueiras, que envolvem problemas como venda e manipulação de alimentos Qualifica mais o meu trabalho na parte científica, porque no meu dia a dia a gente realiza atos fiscalizatórios verifica se os estabelecimentos estão de acordo com as práticas da vigilância sanitária, as resoluções Com o treinamento, o Procon deve reforçar a capacidade dos fiscais e isso vai impactar na saúde do consumidor Facilita o ato administrativo praticado pelo órgão Então, um agente bem capacitado, é um consumidor bem protegido, são os fornecedores atendidos de forma adequada O evento realizado em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado aborda também temas como regulação do mercado informal e outros desafios da vigilância sanitária Na medida que a gente identifica riscos na prestação de serviços Seja serviço de saúde, seja em salão de beleza, seja em restaurantes, na medida que a gente identificando os riscos a gente provoca o controle desses riscos, a gente está protegendo a população É muito importante realizar eventos como esse, em que nós capacitamos os servidores capacitamos as pessoas que trabalham em apoio a essas áreas com as formas mais modernas, com as tecnologias mais modernas, com sistemas de gestão mais eficientes Obrigado! 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 Obrigado!